Nada como um Grenal pra estragar a semana da gente. Estou envergonhado. Eu tô envergonhado também. Vou repetir pra vocês. Vou repetir pra vocês. Amanhã na zoação dos gremistas, quando o gremista zoar de ti, sabe qual argumento que tu tem pra combater ele? Nenhum. Baixa a cabeça e aguenta. Porque o Inter foi pior que o Grêmio. O jogo todo o Inter foi pior que o Grêmio. O Grêmio dominou o Inter. O treinador do Grêmio engoliu o Inter e não houve nenhum erro de arbitragem. Não tem argumento. Aguenta porque o Inter fez tu passar por isso. Aguenta a gozação do gremista porque não tem argumento pra tu dizer pra ele.